Fala só, bem,velho, velho. Não dá uma coisa para ela. Fala só. O que eu faço? Agora, porque não me lembra a isso? Não, eu já tinha uma coisa que eu tenho aqui. É o que eu fiz hoje. Ele não conseguiu. É o bote. É o bote novo. É se eu voltei. É a bote, é a bote. É aqui. É a bote do bote. É a bote do bote. É o bote do bote. É o bote de verão. É a bote do bote. É a bote do bote. É a bote do bote. É o bote do bote? Obrigado.